Como é que é, malta? Mais um Game Paused, mais aqui um assunto de debate e desta vez eu lanço-vos a questão. Ou seja, indo mais a fundo nesta questão, o que é que vocês preferem comprar? Por exemplo, quando sai um jogo novo, vocês vão para a Limited Edition, vão para a Special ou vão para a Collectors? Agora é assim, isto é um bocado difícil de perceber porque a Limited e a Special Edition não tem propriamente um padrão. A Collectors, eu acho que toda a gente consegue associar que a Collectors Edition normalmente é aquela edição mais do topo de um jogo. Portanto, é aquela edição que ou traz uma figura, ou traz um brinde, portanto é de caixa maior. Portanto, estabelecemos isto por aí. A Collectors Edition é a edição premium de um jogo, é a melhor de todas. Isto é ignorante, pois tem aquelas edições elites, por exemplo, 100 de jogo, tem a Million Dollar Edition. Pronto, essas estão de fora. Um bom exemplo disto é, por exemplo, agora um Uncharted 4, tem a Collectors Edition, que é que traz a estátua, o artbook e por aí fora. Tem a Special Edition, que só traz o artbook e por aí fora. A Limited Edition não tem, e depois tem a versão do jogo. A Limited Edition é, por exemplo, um, estou a pensar num jogo que eu tenho ali, que seja a Limited Edition. Por exemplo, é que é assim, é isto, a indústria mistura um bocado estes conceitos. A Limited Edition é, por exemplo, o Ridge Racer Unbounded, ou algo desse género, tinha a edição normal do jogo e depois tem a Limited Edition. A Limited Edition é tipo aquela edição quase day one, que traz tipo um DLC adicional, que agora basicamente, as Limited Editions acabam por ser as edições de pré-reserva. Ou seja, é exatamente isto, é as de pré-reserva que trazem um extra. Por exemplo, quem pré-reservasse um Uncharted 4, recebia um código para umas skins online. Isso, tecnicamente, podem chamar a Limited Edition, se viesse dentro do jogo. Mas como não vem, vem à parte, eles dão na loja, não é propriamente uma Limited Edition. Portanto, isto acaba por ser um bocado confuso. Mas a minha definição acaba por ser esta. Uma Limited Edition acaba por ser uma edição que vocês arranjam quase no dia de lançamento, que traz só um pequeno extra digital, nada de mais. Uma Special Edition há de ser uma edição que traz uma caixa diferente, por exemplo, ou é uma steelbook, ou é assim uma caixa de cartão. Quando digo caixa de cartão, não estou a falar de sleeves. E atenção, sleeves podem se encontrar nas Limited Editions. Se não me engano, a minha Red Dead Redemption é a Limited Edition, porque vem com uma sleeve, foi a edição de pré-reserva. Mas as Specials acabam por ser, assim, umas edições um pouco mais robustas. Podem ter o exemplo dos jogos da LEGO. As Special Editions são aquelas caixas de cartão, lá dentro tem um jogo e depois tem uma figurinha. E se é Special, traz um pequeno extra. Depois, obviamente, a Collector's Edition é aquela edição de stop, que traz sempre, ou costuma trazer uma estátua, ou costuma trazer um brinde ilusivo ao jogo. Por exemplo, o do Watch Dogs, que trazia isto. Pronto. Mas acho que já estabelecendo aqui o... Perdão. Já estabelecendo aqui a definição para cada uma delas. Agora, o que é que vocês preferem? É a pergunta que eu lanço a vocês. Vocês preferem ir para uma Limited Editions, receber aqueles bónus de pré-reserva? Preferem ir para uma Special Edition em que gastam mais 10 ou 20 euros e só têm uns pequenos extras adicionais? Ou gostam de simplesmente ir ao All Out e vão sempre para a Collector's Edition para terem o melhor possível de um jogo? Pronto. É a pergunta que eu vos faço a vocês. Eu, pessoalmente, agora respondendo a isso, eu gosto sempre de ir para a Collector's. mas, infelizmente, ultimamente não tenho estado a dar para isso porque, pronto, uma pessoa tem de gerir melhor os dinheiros por causa das contas. Mas, mesmo assim, mesmo não indo para a Collector's Edition, eu não tenho estado a ir para as outras. Tendo simplesmente estado a tentar juntar o dinheiro e, neste momento, faço mais contas para procurar aquelas edições que eu realmente quero. Porque eu, antes, tinha a tendência para ir para praticamente qualquer Special Edition, Special... Collector's Edition que saísse por aí fora. Só que, hoje em dia, já tenho uma mentalidade diferente e isto é um assunto que eu até vou trazer para o outro filho, que é Collector's Editions em IPs novos. É um bocado estranho, por exemplo, um... Como é que eu vou dizer isso? Não é que eu acho que o Bloodborne não fosse um jogo de sucesso, mas ter uma Collector's Edition em IPs novos é difícil. Embora muitos, o Bloodborne fosse um sucessor ou uma continuação espiritual de Dark Souls, já conheça a sua triagem de fãs. Portanto, não é propriamente o melhor exemplo, mas acho que estão a chegar onde eu quero ir, que é, às vezes, as indústrias criam IPs novos, ou seja, títulos novos, e depois lançam logo uma edição colecionadora. Eu acho que isso é meio caminho andado para o erro, porque se não têm muitos fãs daquele jogo, vai ser um pouco difícil venderem as edições colecionador, mas, por um lado, também as torna mais únicas. Mas, voltando ao assunto, eu, pessoalmente, gosto sempre de ir para as Collector's. Special Edition costuma ir para alguns casos muito específicos. Neste caso, Special Edition se costuma ir para jogos que não me dizem tanto e aos quais eu não estaria virado a ir para uma Collector's Edition. Não é muito os casos, mas, quando acontecem situações em que, por exemplo, eu acho que a Collector's Edition é demasiado cara, ou acho que não tem conteúdo que me agrade, eu prefiro ficar pela Special Edition. Neste caso, o Call of Duty até tem disso, que tinha a Hardened e tinha a Prestige Edition. Se não me engano, no Ghosts, eu fiquei pela Hardened Edition, porque eu não sei que a Prestige Edition tivesse conteúdo que fosse propriamente do meu grado. Se tinha a câmera, tudo bem, mas não é uma situação que propriamente me fizesse querer. Enquanto que, por exemplo, o Black Ops tinha o Drone, e mesmo que o meu Drone tenha vindo com uma asa defeituosa, obviamente que fez-me querer muito mais a Collector's Edition do que propriamente a Hardened, que trazia só uns pequenos extras. Mas, pronto, isto era só um bocadinho assunto que eu gostava de debater e também assim ajudar a definir as coisas. Portanto, a diferença entre a Limited Special e a Collector's Edition. Mas a minha questão é, digam-me nos comentários o que é que vocês preferem e o que é que vocês costumam procurar. Se há jogos específicos que vocês vão sem dúvida para o meu Collector's, ou se vocês pensam sempre antes de ir para a Collector's ou para a Special Edition, por aí fora. Digam-me nos comentários o que é que acham e espero contar com as vossas opiniões. Vemos no próximo vídeo, em volta! Legendas por TIAGO ANDERSON